Muito bem, dona Mari Verdam, agora vamos dar aquele pulinho até Campo Grande, nos estúdios da CBN, pra saber o destaque hoje pela manhã na capital morena comigo, a Karina. Bom dia, Karina! Quanto tempo, hein? Não aparece por aqui pra falar um olá com a gente, né? Pessoal de casa já sentiu sua falta também. Bom dia, qual que é o destaque hoje aí pela manhã em Campo Grande? Bom dia, Israel! Igualmente, viu? Inclusive quero papo milenar, né? Papai recente, papai novinho, que demais! A gente vai se acompanhando aí pelas redes sociais e toda a saúde pra você e pra toda a sua família, viu? Pro bebezinho que acabou de chegar também. Olha só, quero falar de trazer um destaque aqui de Campo Grande, da área policial, porque teve uma ação com um confronto, inclusive, nesta noite de domingo, aqui em Campo Grande, uma quadrilha que estava agindo aí no roubo de caminhonetes na capital, acabou sendo desarticulada. Cinco membros foram presos na noite deste domingo e no confronto um deles acabou ferido e morreu. Foi socorrido, levado para a unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos, viu? E toda essa ação ocorreu, então, na noite de ontem. O confronto foi com os militares do batalhão de choque especializado neste tipo de ação. Toda ação teve o início após o serviço de inteligência da polícia militar ter identificado a maneira como essa quadrilha estava agindo no furto de caminhonetes modelo Hilux aqui na região, viu? De acordo com a investigação, dois veículos foram furtados nos dias 16 e 17 de setembro. No dia 19, os policiais conseguiram aí recuperar as duas caminhonetes que estavam estacionadas no aeroporto aqui de Campo Grande. Na busca pelos autores dos furtos, ontem à noite, por volta das 10 horas, os policiais encontraram um endereço no bairro Santo Antônio, aqui em Campo Grande, e lá eles prenderam cinco integrantes da quadrilha. Um deles, que não estava no local, mas um dos membros indicou que ele estava na região com um outro veículo. Os policiais, então, empreenderam aí a investigação, encontraram o homem e ele resistiu à ordem de prisão, o que acabou entrando em confronto com os policiais e sendo ferido. Essa é uma ação que desarticulou, então, Israel, essa quadrilha que vinha operando no furto de caminhonetes aqui na capital. Na casa ainda foram encontradas duas pistolas, um colete balístico, além de carros que eram usados para cometer o crime, tudo isso foi atendido no local. Tá certo, Karina, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Até amanhã, tchau! Tchau, tchau!